De cresce o jegue, de cresce o jegue, de cresce o jegue Ah rapaz, não é jegue não, é jumento Tava rumo lá na Bahia, profissão, baia fria, trabalhando a noite, dia não era isso que eu queria Eu vim vim embora pra São Paulo Eu vim no longo do jumento, compor conhecimento, enfrentando chuva em vez de dando os peitos fedorando Até minha bunda fez um calo Chegando na capital, uns puta prédio legal, as mina pagando bomba, meu jumento tava mal Precisando reformar, fiz a pintura e pontei quatro ferraduras, troquei até a dentadura e foi completa belezura Eu instalei um rodista Defendo com o jumento na móvula, ultrapassei farol vermelho e dei de frente com uma mula Saia voando, parecia um foguete, só não estourei, meu corpo tava de capacete Ela não tem o dano da mula, gritando, o povo em volta te dojando e ninguém vai me socorrer Fugiu mantando a multidão, se amontoando, estouro tudo gritando, banhando, cê vai morrer Depois desse sofrimento, a maior desilusão prometeu o meu lamento, foi-se embora meu jumento e me deixou com as prestações E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração, volto pra casa fodido com um monte de apelido Mais bonita cabeção Um, 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 um